Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR, eu sou o Paulo Ricardo e agora vou estar mostrando aqui para vocês como mudar o nome de dispositivo do seu Mi TV Stick ou seja, esse nome é aquele que aparece no caso no dispositivo Bluetooth que outro aparelho for conectar ou se você for espelhar aí a tela do seu celular ou algum aplicativo como o YouTube quando aparecer lá no seu celular para espelhar vai aparecer esse nome que nós vamos estar alterando aqui então, bora lá? Então galera, é super simples de alterar o nome de dispositivo do Mi TV Stick nós vamos estar vindo aqui nas configurações, aqui em cima na engrenagem chegando aqui nós vamos na opção preferência do dispositivo aqui nós vamos na primeira opção sobre e aqui na segunda opção, nome do dispositivo por padrão já vem esse nome aqui, adaptador de Mi TV Stick porém nós vamos clicar e vamos clicar em alterar aqui eu posso estar colocando outro nome, por exemplo, posso deixar Android TV TV da sala, TV do quarto ou posso personalizar, ou seja, colocar no caso o meu nome eu vou colocar o meu nome aqui galera, se liga só, vou estar colocando o meu nome colocar aqui Ricardo, deixar aqui Ricardo, olha aqui pronto, deixei aqui Ricardo, olha aí agora o nome do dispositivo está o meu nome quando alguém for parear, no caso o Bluetooth ou espelhar aí o seu celular o nome que vai aparecer aí vai ser Ricardo se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal deixem um like, comentem, compartilhem valeu!